O programa está feito segundo várias áreas. Como não podia deixar de ser, a primeira é a da espiritualidade inaciana, uma vez que isto é uma casa da Companhia de Jesus. A segunda é a prática dos exercícios espirituais, deixada à Igreja como património há mais de 500 anos. É assim a atividade rainha da casa. Só para ter uma ideia, esta casa oferece, durante um ano, cerca de 90 turnos de exercícios. Quer de retiros que duram um mês, quer de três dias. E, de facto, eu creio que neste momento é a casa na Europa que mais oferta tem a este nível dos ensinos espirituais. Portanto, espiritualidade inaciana e ensinos espirituais. Eram duas dimensões, digamos assim, imprescindíveis. Depois, o diálogo com a natureza e a ecologia. Uma outra dimensão a desenvolver tem muito a ver com a prática da cultura e o mundo dos artistas. Depois, uma coisa que seria, de facto, óbvia, que é o cuidado e a formação com os jovens religiosos e os sacerdotes. Depois, claro, um conjunto de atividades que procuram ajudar os leigos a viver, de facto, a sua vida como uma vocação de entrega na diversidade de serviços, de trabalhos. Finalmente, a juventude, a família. Olhar para a realidade do modo positivo, do modo crente. Fazer uma leitura da realidade, como ela é, na sua, digamos assim, complexidade. Há muita coisa de qual nós não gostamos tanto. Mas fazer uma leitura da realidade a partir de um espírito de fé. Depois, parece-me que é muito importante essa profundidade que pede sempre uma enorme criatividade. A profundidade de quem vai a fundo, quase num projeto de imersão, no próprio Deus, na vida da Igreja, mas que pede uma enorme criatividade. E aí E aí Abertura